Vamos lá então, senhores, porque agora chegou numa parte que eu até acho legal de estudar, principalmente essa parte geral, que é esse bloco que nós estamos vendo agora. Nosso assunto agora, títulos de crédito, mais conhecido como direito cambial ou direito cambiário, o direito dos títulos de crédito. A primeira coisa que a gente precisa saber, esse direito tem alguma coisa de diferente? Sim, esse direito tem muita coisa diferente. Quando a gente fala em direito cambial, direito cambiário, gente, diferente do que nós vimos até agora, na parte geral, no societário, os ramos do direito queriam saber das pessoas. Aqui a gente quer que as pessoas se lasquem, nós não estamos nem aí para as pessoas, nossa preocupação são os títulos. A gente quer fazer com que esses títulos sejam exigíveis, com que ele tenha um mínimo de garantia, ou seja, aqui a nossa preocupação é sempre o título de crédito. Isso é que vocês têm que lembrar aqui nessa história, ok? Agora, para que existe um título de crédito? Título de crédito só existe por dois motivos. Ele existe para circular crédito, passar de mão em mão, e ele existe para ser um título executivo extrajudicial. Então, a primeira característica, e essa característica quase absoluta, depois nós vamos ver modalidades, mas o título de crédito nasceu para circular. Essa característica da negociabilidade, da circularidade do título de crédito, é uma característica essencial, sem ela não teria muita razão de existir um título de crédito. Mas para ajudar, nós ainda fomos lá e demos natureza de título executivo extrajudicial, o que significa que o título de crédito é baseado numa certeza. O que está escrito nele, eu presumo que seja correto. Tanto é que eu vou direto para a ação de execução. Eu não preciso passar por uma ação de conhecimento. Uma ação de execução, que é aquela ação que não tem contestação, não tem contraditório, em que a sentença é meramente terminativa. Até aqui acho que está tudo bem, né? Então, as duas características básicas dos títulos de crédito, vamos entender isso. A primeira delas, a negociabilidade, e a segunda, a executividade. Vamos lá, passando. Isso acho que não tem... Eu vou explicar para vocês como é que funciona, antes dos princípios aqui, eu quero explicar como é que funciona a questão da movimentação dos títulos de crédito. Então, vamos fazer uma seguinte tabelinha. Quando eu falo em títulos, esses títulos de crédito podem ser ao portador ou podem ser nominais. Esses títulos nominais podem ser à ordem ou não à ordem. Quais são as formas de se transferir um título de crédito? Como é que eu posso fazer com que esse título de crédito circule? Cumpra lá com a sua característica da negociabilidade. Eu tenho, na verdade, duas formas cambiais, formas típicas dos títulos de crédito, que só se aplicam a títulos de crédito. E tem uma outra forma alternativa, típica do direito civil, o contrato, que eu também posso aplicar aqui, que a gente chama de sessão de crédito, ou sessão civil. Que é quando eu mudo a posição de credor. Ou seja, eu sou credor, passo o crédito para outra pessoa, e passa a ser o credor naquela relação. Então, a gente fala em sessão de crédito, e o que seria a sessão de débito, a gente chama de assunção de dívida. Então, mudou o credor, sessão de crédito. Mudou o devedor, assunção de dívida. Ok? Vamos dar uma entendida aqui nessa tabela para a gente entender o que são esses títulos e como é que a gente transfere cada um deles. Eu falei para vocês que, primeiro, a gente tem o título ao portador. O nome já é meio explicativo, né, gente? Ao portador significa que ele vai ser pago a quem estiver portando o título. Então, o título não indica o nome de quem deve receber. Ele só diz que deve ser pago a quem estiver com o título na mão. Consequentemente, se essa pessoa quiser transferir o título para outra pessoa, ela vai fazer isso através da tradição. Tradição, lembra que vem do latim tradere, que significa entrega. É isso mesmo. Uma tradição é a mera entrega do título. É quando você passa esse título para outra pessoa. Isso é o que a gente chama de tradição. Bem simples e direto aqui. Tem grandes polêmicas nessa história. Passei o título para outra pessoa. A cártula é o pedacinho de papel. Quando o título for cartularizado, que hoje existem títulos eletrônicos, que são títulos descartularizados. Vai guardando essas informações. Então, se ele é um título ao portador, eu entrego para outra pessoa, que passa a ser agora o portador daquele título e, por consequência, tem o poder de receber aquele valor. Ok? Mas vamos lá, porque eu tenho também os títulos nominais. Bom, gente, os títulos nominais, eles indicam quem deve receber. Esse título deve ser pago a fulano de tal. Então, é um título nominal. Então, só a tradição já não resolve mais. Vai ter que haver a tradição, sim. Mesmo nos títulos nominais, deve haver a tradição. É porque se eu não transfiro a cártula, eu não transfiro direito. Só que só a tradição não é suficiente. Então, se eu quiser transferir um título nominal, a primeira coisa que eu tenho que olhar é esse título é a ordem ou não a ordem. Porque no direito cambial, um título a ordem é aquele título que pode ser pago para quem eu indiquei ou a quem ele ordenar que eu pago. Então, olha lá. O João emite um título nominal para o José. E lá nesse título, eu tenho a determinação de que é um título a ordem. Até porque a regra geral é que seja a ordem. Os títulos não a ordem são exceção. E normalmente acontecem quando existe uma previsão. Se não estiver falando nada, é porque aquele título é a ordem. Então, o João passou o título a ordem para José. Então, nesse título vai estar escrito pague a José ou a sua ordem. A quem o José ordene que pague. Então, o José pode ordenar que esse título seja pago, por exemplo, a Maria. Então, ao invés do pagamento acontecer para José, vai acontecer para quem José ordenou que acontecesse. Maria. Então, isso é um título a ordem. E como é que se faz a transferência de José e Maria? Só entre José e Maria? Só a tradição adianta? Não, porque no título consta o nome do José. Então, para que essa transferência ocorra, é necessário que aconteça o endosso. Então, o que é o endosso? É a transferência dos títulos nominais à ordem. E se o título for não à ordem, ele pode ser endossado? Não. Se o título for não à ordem, ele pode até ter forma de endosso, mas não terá valor de endosso. Porque o João, aqui no nosso exemplo, quando emite um título para José não à ordem, ele está dizendo que ele não quer que o José endosse esse título para ninguém. Ah, professor, então quer dizer que o título não pode circular, vai ter que morrer na mão do José? Não, eu já expliquei para vocês que as obrigações em regra, elas têm uma forma de circulação. Sai aqui do direito cambial, sim, sai. Mas, eu também posso aproveitar o direito civil aqui para fazer uma sessão de crédito. Mas lembrem, a sessão de crédito é do direito civil. Ela não tem natureza cambial. Isso aqui é contrato. Eu estou assinando um contrato que não vincula outras pessoas entre o sedente e o sessionário. Agora, no que diz respeito ao endosso, nós ainda temos aqui a classificação endosso próprio, endosso próprio, o endosso em próprio, o endosso em garantia, isso aqui despenca em prova, meus queridos. Em garantia, é o que a gente costuma chamar de endosso penhor. E depois nós ainda precisamos ver a diferença do endosso em preto e do endosso em branco. Ô povo que erra isso aqui! É um negócio fácil! Vamos por ordem entender cada uma dessas modalidades de endosso. O endosso próprio é o endosso propriamente dito. O que é o endosso propriamente dito? Para que ele serve? Tem dois motivos para o endosso acontecer. O endosso próprio, estamos falando do endosso, regra geral, esse endosso que a gente comenta sempre. O endosso próprio, ele primeiro transfere a propriedade do título, transfere a titularidade. Então, era para eu receber o título, quando eu faço o endosso, passa a ser de outra pessoa o direito de receber o título. É a primeira função. Segunda função do endosso, me tornar co-obrigado pela obrigação. João passou um título para José, José endossou para Maria. O devedor do título é João, mas José, no momento que endossa, passa a ser co-obrigado. José, no momento que endossa, assume também a obrigação, a garantia daquele título. Função do endosso. Ele tem como fugir disso? Tem. Basta ele colocar no título de crédito uma cláusula sem garantia. Não garanto. Ele vai dizer lá no título, não estou garantindo esse título. Isso é o que a gente chama de cláusula sem garantia. Então, o que é a cláusula sem garantia? É aquela cláusula onde você transfere o título através do endosso, mas você não garante o pagamento. Regra geral, você garante. A cláusula sem garantia é exceção. Ok? Muito bem. E o endosso impróprio, professor? O que é o endosso impróprio? O endosso impróprio recebe o nome também de endosso mandato. Pô, gente, endosso mandato nada mais é do que uma procuração. Esse título é meu. Eu tenho que receber o título. Eu vou e faço o endosso mandato para outra pessoa. O endosso impróprio para outra pessoa. Essa pessoa agora é a dona do título? Não. O dono do título continua sendo eu. Essa pessoa é meu mandatário para poder receber, para poder endossar, para poder executar o título. Mas de quem é o título? É meu. Se ele endossar, ele está endossando em nome de quem? Meu. Então, lembrem que é exatamente como o contrato de mandato. É uma procuração. Então, o endosso mandato é o poder que eu dou para ele negociar o título em meu nome. Isso é o que a gente chama de endosso mandato. Tudo bem, gente? Vamos a alguns detalhes aqui, porque eu sei que vai surgir essa pergunta. Professor, como é que é feito o endosso? Poxa, gente, título de crédito não tem burocracia. Não é como contrato, que é cheiro. Não. Título de crédito é seco e direto. Tudo acontece de forma muito simples. Você entender não está acontecendo, já está resolvido. O endosso, por lei, ele é uma mera assinatura de um dos participantes do título, né? De alguém que tem interesse nesse título. O título é meu e eu estou passando para outra pessoa. Então, se eu faço parte do que a gente chama de cadeia cambial, da cadeia de endosso, e a minha assinatura está lá, é porque eu estou passando para outra pessoa. Se o título tinha uma assinatura até chegar a mim e eu assinei e passei para outra pessoa, ou estou endossando. Então, é mera assinatura do titular, do beneficiário, o que a gente costuma chamar aqui nos títulos de tomador. Vou explicar essa nomenclatura, certo? A legislação fala que o endosso deve acontecer preferencialmente no verso do título. Eu disse preferencialmente é obrigatoriamente? Preferencialmente? Não. Preferencialmente uma questão de organização. O endosso acontece no verso e o aval acontece no anverso. Também por mera assinatura. Parte da frente do título. Aí já apareceu mais de uma vez na sua prova. O endosso pode ser mera assinatura no verso ou no anverso. Tá certo? Pode sim. É preferencialmente no verso. Mas preferencialmente não é obrigatoriamente. É só para a gente poder organizar as assinaturas, saber o que é o que. Mas a gente entendendo está valendo. Não tem problema nessa história. Ok? Isso é o que a gente chama de endosso. Gente, vamos só entender aqui nomenclaturas antes de eu voltar nas modalidades de endosso. Normalmente, eu vou falar aqui da ordem de pagamento, que tem três figuras, porque para mim essa só tem duas. Toda ordem de pagamento tem três pessoas. O sacador é quem saca o título. Ou seja, pensa, a pessoa saca a arma. Eu saco o título. Eu peguei o talão de cheque e saquei do bolso. Esse é o sacador, é quem está emitindo o título. O tomador é quem está ganhando o dinheiro, quem vai receber o dinheiro do título. E o sacado é quem vai pagar o título. Então, lembrem na relação... Olha lá, eu vou pegar o cheque como exemplo, porque eu não expliquei o resto. Fica mais fácil de vocês visualizarem. Mas existem outras ordens de pagamento. O sujeito emitiu o cheque, ele é o sacador. A loja que recebeu o cheque é o tomador. E o banco que vai pagar o cheque é o sacado. Depois a gente vai ver direitinho a ordem de promessa de pagamento, mas para entender no primeiro momento essa nomenclatura. Certo? Passado o endosso impróprio, nós temos o endosso em garantia. Esse, quando aparece, é uma confusão. Ainda bem que ele é o que menos aparece desses. Endosso em garantia não é nada mais do que um penhor. Eles viram um penhor lá comigo, inclusive em Direito das Coisas. Penhor é uma garantia dada pela posse. Você transfere a posse para outra pessoa. O grande exemplo aqui é o penhor da Caixa Econômica Federal, onde você pega a sua joia, leva até a Caixa Econômica Federal, deixa a joia lá, pega o dinheiro emprestado. A joia é em garantia. A Caixa Econômica é dona da joia? Não. A Caixa Econômica não é dona da joia. Isso não é uma alienação fiduciária. É um penhor. Ela tem a posse da joia. Ah, então a Caixa Econômica, se quiser, pode amanhã pegar e vender sua joia sem autorização? Não, não pode. Não é assim. Ela não é dona da joia. Aqui acontece a mesma coisa. Quando eu faço um endosso em garantia para um credor, ó, o João tem que me pagar um título. Eu vou e endosso esse título em garantia para Maria. Quem é o dono do título? O titular? Sou eu. Sou eu. Eu devo a Maria. Se eu não pagar a Maria, pode executar esse título que eu dei em garantia? Não. O título é meu. Eu não endossei de forma própria para ela. Eu fiz o endosso em garantia e não o endosso próprio. Tudo bem? Ah, professor, e o que a Maria pode fazer? Ela vai cobrar a minha obrigação e vai apresentar o título que eu dei em garantia e em juízo e pedir para converter o penhor do título em penhora. Aí sim, aí tudo dá certo. Vamos lá, então, gente. Agora, os que mais aparecem em prova, com toda a certeza do mundo, então, a partir de agora, ó, presta atenção. Olhou para mim? Endosso em preto e endosso em branco. É fácil, cai na prova todo dia e o povo erra isso sem razão. Então, eu vou fazer o seguinte. Como é o último ponto aqui, eu vou apagar tudo. Vou desenhar para ninguém falar que eu não expliquei. Vamos imaginar que isso aqui é um título de crédito. Vou pegar um, é um cheque. Esse cheque está nominal para mim. Está lá. Simplificando tudo, obviamente, né? Aqui eu tenho um outro cheque. Também nominal para mim. O que que acontece? No primeiro cheque que está nominal para mim, eu vou lá. Olha, eu quero passar esse cheque para frente. Passar esse cheque aqui para o José. Aí eu vou lá e faço assim. É a assinatura, tá, gente? Para José. Ficou bom isso? Não. Isso é um endosso em preto. Olha lá. Vamos, deixa eu pegar outra cor aqui. Mera assinatura, eu endossei. Lembra? Eu faço parte da obrigação. Olha meu nome aqui. Eu que deveria receber. Eu assinei no título, então eu endossei. Estou transferindo. Transferindo para quem? Para José. Ou seja, eu fiz uma transferência nominal. Eu continuei deixando o título nominal. Isso aqui é o que a gente chama de endosso em preto. No segundo caso, está lá o título nominal para mim. Aí muito preguiçoso, né? Eu vou lá e faço assim. Eu indiquei para quem que eu estou endossando? Não. Eu não indiquei para quem eu estou endossando. Então, nesse caso, existe o endosso. Sim, eu estou transferindo o título. Mas eu não falei para quem eu transferi esse título em branco. Isso é o endosso em preto e o endosso em branco. Em um caso, eu transmito para uma pessoa específica. No segundo caso, eu transmito ao portador. Lógico, se eu pegar esse título que eu endossei em branco e entregar para o José, ele passa a ser o beneficiário. Ah, professor, mas esse é um título que não aceita versão ao portador. Não tem problema, gente. Os tribunais já decidiram que os requisitos dos títulos têm que estar preenchidos no dia do pagamento. Então, esse que eu fiz o endosso em branco, o José vai receber, por exemplo, um cheque acima de R$100,00, que não pode ser o portador. O José foi até o banco receber e o gerente falou, o cheque não pode ser o portador. Ele fala, não, espera aí que eu vou resolver esse problema. Ele vem aqui e faz assim. Ele preencheu depois, não tem problema, vai ser pago agora. Ou seja, nesse caso, ele converteu o endosso em branco em endosso em preto. Agora eu vou fazer uma cadeia de endosso aqui para vocês entenderem como é que isso vai aparecer na sua prova. Vamos imaginar assim. Esse fulano 1 endossou em preto para o fulano 2. Então, aqui foi um endosso em preto. Esse fulano 2 endossou em preto de novo para o fulano 3. O fulano 3 endossou em branco para o fulano 4. Que transmitiu esse título para o fulano 5? Primeira pergunta, como é que se deu a transferência do sujeito 4 para o sujeito 5? Aqui se deu por tradição. Ah, professor, por que por tradição? Porque esse endosso aqui foi em branco. Consequentemente, não tem o nome desse fulano aqui no título. Ou seja, o endosso em branco faz com que esse título se transforme em título ao portador. E título ao portador se transfere por tradição. Aí, o que aconteceu nessa nossa historinha aqui? O sujeito 5 foi atrás lá do emitente para receber o título e o emitente não pagou. Lembram da história de assumir qual obrigação de ser garantidor do título quando endossa? Todo mundo que endossou isso aí é garantidor do título. Ah, então, contra quem o sujeito 5 pode regressar? Direito de regresso, já não é mais obrigação direta. Ele pode regressar contra o sujeito 2? Claro que pode. O sujeito 2 endossou, vai ter que responder por isso. Ele pode regressar contra o sujeito 3? Claro que pode. Esse sujeito 3 endossou, vai ter que responder por isso. Ah, e ele pode regressar contra o sujeito 4? Não, ele não pode regressar contra o sujeito 4, porque o sujeito 4 não endossou, entregou por tradição. Lembrem? Lembram? Então, quem é que assume obrigação? Quem endossa o título. Quem entrega por tradição, o nome dele nem aparece nesse título, ou seja, opa, nem tenha a obrigação, nem se assume a co-obrigação de pagar aquele título. Tranquilo, gente, essa história? Deixa eu apagar isso aqui tudo agora. Acho que ficou mais ou menos entendido essa história de endosso, né? O suficiente, pelo menos, para que você possa aí resolver a sua vida no seu exame de ordem. Tranquilo? E a sessão de crédito, gente, é contrato. A sessão de crédito não gera essas características cambiais todas que nós discutimos até aqui. Quando a gente fala em sessão de crédito, a coisa muda um pouquinho de figura. Agora, além disso tudo que a gente viu referente ao endosso, existem outras questões que a gente precisa resolver. Por exemplo, além do endosso, nós vamos ver também o aval. O que é a figura do aval? Estou deixando os princípios aqui para depois, para vocês entenderem os conceitos básicos. Quando a gente fala em aval, nós estamos falando da garantia pessoal típica do direito cambial. Lá nos contratos, a gente não tem a fiança? Garantia pessoal do direito dos contratos. Aqui a gente vai ter o aval, garantia pessoal do direito cambial. Então, o aval é quando uma terceira pessoa, que não é parte daquela obrigação originalmente, garante a obrigação. Como é que eu identifico se aquela assinatura que está no cheque, porque eu já falei para vocês, o aval também é mera assinatura no cheque, preferencialmente no anverso, mas não é obrigatoriamente. Então, as pessoas assinam onde quiser. Como é que você vai saber se aquilo é um aval ou um endosso? Se a pessoa for parte da obrigação, aquilo é endosso. Se ela não for parte da obrigação, aquilo é aval, mas também é mera assinatura. Uma assinatura pura e simples. Professor, eu lembrei aqui agora, o avalista é casado, comunhão de bens. Ele precisa da vênia conjugal, da autorização da esposa? Precisa. E se o cônjuge não autoriza esse aval, ele pode ser objeto de uma ação anulatória de aval. É uma ação que existe exatamente para defender os cônjuges que não autorizaram, que é uma mera assinatura, você não tem como conferir. Certo? Mas isso invalida de cara o aval? Não. Faz com que ele possa ser objeto de uma ação anulatória de aval. Tranquilo? Então, é basicamente isso. Vamos ver as diferenças básicas de aval para fiança? Vou fazer uma tabelinha bem basiquinha, porque depois a gente vê nos princípios e aí vocês vão entender melhor. Como é que seria essa diferença? Vamos fazer uma tabelinha assim, aval versus fiança. Primeiro, o aval é uma obrigação típica do direito cambial, ou seja, ele acontece em títulos de crédito. A fiança é uma obrigação típica do direito civil, ou seja, ela é uma forma de contrato. A fiança é um contrato. O aval traz uma obrigação solidária, o que significa que não existe benefício de ordem entre avalista e avalizado, entre quem garantiu e quem foi garantido. Eu posso acionar, inclusive, posso executar o avalista antes do avalizado. A fiança é uma obrigação subsidiária. Tanto é que existe um benefício de ordem do fiador e afiançado. O fiador pode falar, não, o afiançado tem patrimônio, executa primeiro ele, coisa que o avalista não pode fazer. Aí a gente sabe que a fiança é um contrato acessório. Significa que qualquer problema que tiver no contrato principal, a fiança também vai ser atingida por esse problema. Contrato nulo gera fiança nula. Já aqui no aval, nós temos uma obrigação autônoma. Ou seja, não é toda a nulidade das obrigações principais que vão gerar a nulidade do aval. Como assim, professor? Você vai ter que analisar se aquele defeito da obrigação principal é um defeito de forma ou é um defeito pessoal. Se tiver relação com a pessoa o problema, uma nulidade, problema de capacidade, em relação a pessoa, um vício de consentimento, aquilo não atinge o aval. O aval é uma obrigação autônoma. Nós vamos ver isso nos princípios depois. Mas se for um defeito de forma, se aquele problema estiver no título, aí obviamente onde o título vai ele leva o defeito com ele, aí atinge também o avalista. Então, na nossa próxima aula, quando eu estiver falando de princípios, nós vamos falar do princípio da inoponibilidade de exceções pessoais contra terceiros de boa-fé. Eu não posso opor defeitos pessoais, exceções pessoais, contra terceiros que não sabiam que existiam esses defeitos. Agora, defeito de forma não tem jeito. A pessoa pega o título e ela consegue ver um defeito de forma. Está preenchido errado, está rasurado. Isso é defeito de forma. Se não é defeito de forma, é exceção pessoal. Entendido, gente, a diferença do aval para a fiança? Ok, então observações. O aval pode ser parcial? Pode. Professor, o Código Civil falou que não pode. O senhor não está estudando o Código Civil? Meu querido, vamos voltar lá na aula de introdução do Direito Civil. Quando a gente fala em norma geral, só aplica a norma geral quando não houver norma específica. O Código Civil é uma norma geral, a aplicação dele é supletiva. Letra de câmbio e nota promissória, Lei Uniforme de Genebra 2044, permite aval parcial? Permite. Então, nelas o aval parcial é possível. Lei do cheque, permite aval parcial? Permite. Então, no cheque o aval parcial é possível. Lei das duplicatas, Lei 5.474, permite aval parcial? Não, ele nem fala em aval parcial. Ah, então eu aplico o Código Civil, o aval parcial é nulo. Então, o aval parcial vai depender do título. Nos quatro títulos principais que aparecem em prova, letra de câmbio, nota promissória e cheque permitem aval parcial. Duplicata não permite aval parcial. O que é o aval parcial? Quando eu avalizo, sompa parte do valor. Ah, o título é de 10 mil, eu vou avalizar 5, no máximo. Mais de 5 eu não avalizo, não. Isso é o aval parcial. Agora, observação. Presta atenção que eu vou falar para você aqui. Indosso parcial é nulo. Você entendeu isso? Indosso parcial é nulo. Esquece isso não, filho de Deus. Porque cai na sua prova confundindo indosso parcial com aval parcial. Você já sabe. Não tem como eu transferir metade do título. Ou eu transfiro o título inteiro ou eu não transfiro o título. Certo? Professor, aval pode ser em branco e em preto? Pode também. O aval em preto é quando eu estou falando. Eu avalizo esse fulano. Eu vou ver com vocês aqui rapidinho para a gente ver isso. Olha o tanto de gente endossando esse título aqui. Passando o título para frente. Então, ele está seguindo o caminho dele. Esse fulano aqui exige desse um avalista para aceitar o título. Aí ele vai lá e pega um avalista. E esse avalista vai só assinar no verso do título. Ou no anverso do título. Preferencialmente no anverso. Mas o povo hoje em dia não respeita isso mais não. Aí ele vai... A pergunta é, ele só assinou? Porque se ele só assinou, é um aval em branco. Se é um aval em branco, ele está avalizando o início da fila, lá o sacador. Ou seja, todo mundo aqui vai poder regressar contra ele. Nossa, professor, e como é que ele faz para resolver isso? Ele poderia ter feito um aval em preto, falando, estou avalizando esse fulano aqui. Ou seja, só quem veio depois pode regressar contra ele. Esses aqui já não poderiam mais acioná-lo, porque ele está depois. O direito de regresso é o direito que eu tenho de acionar quem está antes. Então, o aval pode ser em preto e em branco? Sim, o aval pode ser em preto e em branco. Uma vez me perguntaram assim, professor, o endosso mandato, lembra aquele da procuração, pode ser em branco? Pode, não tem nada que impeça. Mas ele é tão legal quanto você assinar uma procuração em branco. Você passar uma procuração para alguém em branco. Poxa, gente, poder pode. Não tem lugar nenhum que fala que não pode. Isso vai te dar problema. Está passando poderes para outras pessoas falarem em seu nome. Bom, espero que vocês tenham percebido, esse foi só o nosso primeiro encontro de títulos de crédito. Mas é bem mais legal de estudar do que o direito societário. Ficou em dúvida ainda, gente, nessa parte geral? Essa parte geral, o primeiro bloco, é o mais importante de todos. É a maior chance de aparecer na sua prova com toda certeza. Essa parte geral. Se você ficou em dúvida, você já sabe o que você vai fazer. Você vai lá nas redes sociais. Tem o negocinho de direct lá, você vai mandar para o prof. Falando, não entendi aquela aula no tese. Fala assim, não entendi aquela aula no tese. Porque aí a gente dá um jeito de resolver isso. Tudo bem? Fiquem com Deus, senhores. Até o próximo bloco. Fiquem com Deus, senhores. 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 Fiquem com Deus, senhores.